Olha o que os Noia fizeram lá, põe a imagem aí pra mim, por favor. Olha lá, ó, caiu pra dentro, é, ali na perimetral, ali abaixo da senadora Moraes Filho. Olha lá, ó, é, é daqueles menininhos lá, né, que ficam na Joaquim Lúcio, no ginásio de esportes. É, um homem furtou máquinas de corte num depósito em Campinas. E é pra lá que eu vou agora, lá pra Campininha, com a Mônica Novaes, que está ao vivasso por lá. Mônica. Branquinho, eu tô aqui na Avenida 24 de Outubro, bem na frente da loja que foi roubada, né, foi furtada. Virando aí a madrugada, né, um pouquinho antes da meia-noite, eu tô aqui ao lado do Osnir, que é o gerente da loja. O Michael vai mostrar também aqui, ó, só pro pessoal que tá em casa ter uma ideia do tipo de máquina. São máquinas usadas pra costura, cortes de tecidos. E, Osnir, são máquinas caras. Sim, são equipamentos utilizados pra produção de roupas, né, nós atendemos, nós temos equipamentos aqui partindo de mil reais, podendo chegar até 150 mil reais, né. Quatro máquinas levadas, três de clientes que deixaram aqui pra fazer conserto e uma, uma máquina de cortar madeira, que é da loja. Perfeito, era uma ferramenta de trabalho nossa, né, e três equipamentos que clientes nossos deixaram pra manutenção que infelizmente foram furtados, né. Agora, prejuízo é grande, por quê? Este homem que aparece nas imagens, Branquinho, ele já foi preso, a gente não consegue ver bem nas imagens aí do circuito de segurança, mas ele tava usando tornozeleira. Quem me contou foi a polícia militar, que eu já vou ouvir daqui a pouquinho. E aqui nessa região da 24 de outubro, é uma sequência de lojas também desse mesmo segmento, né, que trabalha, vende, conserta máquinas. Esse senhor aqui foi roubado um dia antes. De 17 de outubro, eles entraram na minha porta, não conseguiram porque a porta era forte, eles arrombaram, mas não entraram. Mas foi no vizinho aqui e conseguiram entrar. Sempre eles tão passando aqui. Aí o vizinho puxou na câmera, era meia-noite e 34, que eles entraram, esse horário. Sempre esse horário que eles vêm. Eles vêm o horário que tem menos movimento pra entrar, pra roubar. Vamos falar com o senhor agora também aqui, o senhor também é comerciante da região, do mesmo segmento, né, de máquinas de costura. Chegaram a levar máquinas? Não, levou peças e dinheiro, né. Até, eu não tenho imagens de nada, entendeu? Não tenho horário, mas só o vizinho dele aqui. Mas assim, polícia civil veio, militar veio, tudo fez ocorrência, pegaram digitais, entendeu? Agora vou passar, né, pros profissionais pra ver se tem pessoa, né, mas assim, até o momento não tem mais nada. E olha, isso aí é em um curto período de tempo. Eu vou conversar agora com o tenente Fábio Lopes. Tenente, aqui vocês já fazem esse trabalho de rapidamente identificar, né, quem foi esse criminoso, prender, mas parece que rapidinho eles já estão soltos. Esse já é um velho conhecido da polícia. O senhor me contou, ele tava com tornozelo? Exatamente, a polícia militar do 38º Batalhão é a polícia que mais prende na capital. Mas infelizmente, lá na central de flagrantes, na maioria das vezes, eles saem. Mas a gente não preocupa com isso. Muitas vezes, o pessoal fala em xugar gelo, mas mesmo assim, a polícia militar tá fazendo trabalho com excelência. Inclusive, demos uma resposta à sociedade aí, com menos de 12 horas, prendendo o autor desse furto aqui. Ele já tinha passagens, então, no momento ele tava usando tornozeleira. E o senhor depois também me contou que ele chegou a quebrar uma algema. Exatamente, ele é um morador de rua agressivo. Geralmente, ele reage à abordagem. Mas a polícia militar, hoje mesmo, ele quebrou a algema. Ele é um cara forte, conseguiu quebrar a algema, mas mesmo assim, a nossa equipe conteve ele e levou pra central de flagrante. Ele é tornozelado. Já tinha sido preso por nossas equipes, há mais ou menos uns 15 dias atrás. Enfim, 80% desses moradores de ruas aqui, já foi preso pela polícia militar. Você tá bem pertinho, né, da Praça Joaquim Lúcio, que tá com esse problema grave, né, ali, abrigando. E, infelizmente, abrigando esse pessoal que mora nas ruas, muitas vezes usa drogas. E até pra comprar essa droga, pratica esses crimes. Exatamente. Na verdade, a sociedade fica reclamando com a polícia militar sobre a situação desses moradores de ruas. Isso não é nem função da polícia militar, eu quero deixar bem claro. É um problema social que cai na mão da polícia militar, mas a gente faz a nossa parte. Nós prendemos, e a prova disso, como eu reafirmo pra você, esse furto aqui, como todos os outros aí, a polícia militar tem prendido. Agora, a gente não questiona o motivo dele sair na audiência de custódia. Mas a função de prender, a polícia militar do 38º Batalhão faz com excelência. Dessa vez, esse aí parece que vai ficar preso mais um tempinho. Sim, esse ficou preso. Mas a maioria das vezes chega lá e sai primeiro que a viatura. O pessoal fica redigindo a ocorrência e ele sai pronto pra furtar novamente. E é um crime que acontece, a polícia militar, como foi dito pra um comerciante aí, eles agem aí na madrugada e a polícia militar tá patrulhando a 24 de outubro, 24 horas patrulhando, dia e outurnamente, atendendo a sociedade. Mas muitas das vezes esse crime é um crime silencioso. Eles, no momento aí que eles veem que não tem movimento algum, eles caem pra dentro da loja e a viatura muitas das vezes passa na frente, mas não tem como perceber. Muitas das lojas não tem nem circuito de câmaras e nem alarme pra acionar. Então, infelizmente, não tem como a polícia militar agir. Mas estamos prendendo e dando uma resposta à sociedade. Muito obrigada pelas informações do senhor. A gente aí elogia o trabalho da polícia. O pessoal aqui até falou também, né, eles cederam essas imagens do circuito de segurança, mas eles questionaram o que terá acontecido com o alarme, né? O alarme parece que não foi acionado, ainda não se sabe o que aconteceu, mas quando dá, o lojista ele coloca aí circuito, câmera, alarme, né? Põe essa proteção, mas tá difícil de combater esse tipo de ação aqui, viu, Branquinho? O alarme aí, o problema é que eles são coitadinhos, Mônica. Pra muita gente aí, são coitadinhos porque estão ali na rua, tadinho, né? Mas pra roubar, são especialistas, pra furtar, pra roubar, pra agredir, né? Pra traficar drogas. E tá todo mundo cansado de saber disso aí. Lá no Joaquim Lúcio, lá no Ginásio de Esportes, lá no Parque Campininha das Flores, agora tem uma invasão lá, que é a maior boca de fumo. E a polícia militar faz sim o trabalho dela. O pessoal do 38º Batalhão tá de parabéns, porque todo dia dá um monte de cadeia em cima desses caras. Mas, infelizmente, nós temos esse Instituto de Audiência de Custódia no Brasil, que é um desserviço. Quando o policial tá lá com a viatura parada, em vez de tá patrulhando, porque tá lá preenchendo relatório lá de prisão em flagrante desses cabras aí, no outro dia a audiência de custódia, muitas vezes, no mesmo dia, sai antes que os policiais terminem ali de passar as informações. Infelizmente, esse é o nosso país. Ainda tem um monte de gente que não faz nada e ainda faz atrapalhar. Valeu, Mônica. Agradeço o pessoal do 38º Batalhão. É isso mesmo.